Na magia do São Francisco tem uma cidade Que na mocidade eu costumava visitar Atravessava a ponte, mas que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte, mas que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Ainda me lembro no meu tempo de criança Esquisita era a carranca e o abedro do trem Achava lindo quando a ponte levantava E o vapo ali passava num gostoso vai e vem Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda Gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda Gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Juazeiro, 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 Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda Gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Querida, Juazeiro, 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 Juazeiro e adoro Petrolina Amém.